Olá galera que acompanha o canal TV Fagundes, nós estamos aqui no açude do Gavião, açude que abastece a cidade de Fagundes para mostrar para vocês como é que está a situação do açude após as últimas chuvas caídas nesses últimos dias. Então vem comigo logo após a vinheta. Oficialmente o abastecimento de água de Fagundes foi inaugurado no dia 4 de novembro de 1978 da barragem francês dos Reis, que foi palco da revolta de Quebra-Camos, conflito por água envolvendo os moradores de Fagundes e Galantes no final da década de 80. A população de Fagundes foi crescendo e a barragem não dava mais conta de abastecer toda a população. Foi aí que construíram o açude do Gavião na década de 80 e a adutora para abastecer a cidade. Após as últimas chuvas que caíram na região de Fagundes no mês de junho, o açude do Gavião está com 81,26% de sua capacidade total, faltando pouco menos de 20% para sangrar. Eu medi em passos e dá para perceber que da água até o sangradouro dá cerca de uns 15 metros de distância. A última vez que o açude do Gavião sangrou foi em 2011, há exatos 11 anos. O açude do Gavião fica distante de Fagundes cerca de 4,5 quilômetros. E para trazer a água de lá até a cidade, é necessário um sistema mecanizado de motores. Observe esse esquema para entender melhor como é que a água é trazida do Gavião até as nossas casas. Dentro do açude, há a primeira bomba de captação de água, ligada com um cano de 100 milímetros, que joga essa água na primeira caixa que fica atrás do balde do açude. Dessa primeira caixa, a água é transportada por motor até a segunda caixa que fica na ladeira do cercado de seu belo, já perto da entrada para o sítio Gavião. De lá, é bombeada por um terceiro motor até a estação de tratamento que fica na Rua da Chama. Após tratada, essa água é bombeada por um quarto motor até a caixa de água que fica no sítio Francisco dos Reis. De lá, essa água é distribuída por gravidade até a caixa do Agreste e para as outras regiões de Fagundes. Por isso que, sempre que há problemas com qualquer um desses motores, ou se um deles quebrar, todo o sistema é paralisado. Olá, galera que acompanha o canal TV Fagundes. Nós estamos aqui com um dos usuários da água do açude do Gavião, lá de Fagundes, Gal. Gal, a gente vê que o açude está com bastante água, né? E como é que isso vai beneficiar nós, moradores da cidade de Fagundes, para vocês, principalmente, que trabalham também no comércio, né? Como é que isso pode ajudar até a desenvolver melhor a cidade de Fagundes? Beneficiar todo o povo de Fagundes que está necessitando, né? Que o açude estava muito baixo. A gente via que a gente estava precisando de água. E aí, para a gente que trabalha com comércio em Fagundes, é só agradecer a Deus, né? Porque a situação era precária mesmo. E, graças a Deus, é só gratidão. Isso é uma riqueza, né? Lá na rua onde vocês moram, estava chegando água quantas vezes por semana? É de milso, para falar a verdade, se eu não me engano, acho que era só uma vez na semana. Lá na minha rua, uma vez na semana, e olha lá, né? E olha lá quando chegava, que a gente, a gente, essa região aqui sempre sofreu com essa situação, né? Aí, graças a Deus, agora vamos pedir a colaboração da Cajepa, do pessoal aí da organização, para ver se coloca mais uns dias aí para ajudar a gente, né? E o povo Fagundense todinho, né? Com certeza. Valeu, gente. Então, esse aqui é Gal, né? Um dos usuários. É claro que ele está representando vocês, a população Fagundense, que, assim como nós, também dependemos dessa água, não só para a nossa sobrevivência, mas também para o comércio, para várias outras atividades, né? Então, obrigado aí, Gal. Valeu, Edmilson. Valeu. ...realizado. Atualmente, Fagundense é abastecido no sistema de racionamento. Tem ruas que a água só chega uma vez por semana. Nós questionamos a Cajepa, através da assessoria de comunicação, sobre o fim do racionamento de água em Fagundense, já que o açude está quase cheio. Mas não obtivemos resposta. Também perguntamos a eles se há planos para a construção de uma adutora de buqueirão para Fagundes, mas também não obtivemos nenhuma resposta por parte da Cajepa. Visto que em boa parte da cidade não chega água todos os dias, será que não teria uma forma legal de nós moradores também não pagarmos a taxa por completo, assim como acontece com o serviço de internet, que se faltar internet na sua casa por mais de 30 dias, você tem direito a desconto. Então, se algum advogado que entenda aí de direito do consumidor estiver nos assistindo, comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí e compartilha com a galera. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho